Eles são mais que melhores amigos, são parte da família e, para muitos, verdadeiros filhos de quatro patas. Na casa da Luzinete, o Chicão é o caçulinha, paparicado e mimado do jeito que ele merece. Quando o Chicão passou a fazer parte da família da Luzinete há mais de 14 anos, ela e o marido ainda viviam na casa com os três filhos. Mas logo, logo, eles foram cuidar da vida, um deles se casou, os outros se mudaram de Goiânia. E o Chicão, que é o caçulinha, o filho caçula, como ela considera, junto com a Hanna, que não está mais aqui, passaram a ser as principais companhias do casal. E Luzinete, nessa pandemia, isso se intensificou ainda mais. Vocês passaram por um momento de muito isolamento, de muita restrição da visita e da companhia dos filhos? Com certeza, com certeza. Realmente, na pandemia, isso foi, assim, é primordial você ter um bichinho de estimação. E esse tipo aqui, essa raça, é fantástica. Ele é companheiro, ele é meigo. E eu acredito que não só ele, qualquer animalzinho é muito... faz companhia demais para o ser humano. O veterinário explica que os bichinhos de estimação são grandes aliados no combate à depressão, ansiedade, estresse. Às vezes, o idoso vai ver televisão, vai fazer outras práticas e precisa de uma companhia. O cachorro está sempre ali e sempre ativar esse idoso, porque ele precisa andar para acompanhar esse cachorro. Ela precisa se esmerar nos cuidados com ele. Com a pandemia, se ele não estivesse aqui, estaria sendo terrível. Porque é uma alegria para a gente, sabe? Ele movimenta a casa. Ele sobe, ele desce, ele vai para um canto, vai para outro. Então, ele é fantástico. Mas os tutores também precisam ficar atentos para que os mimos em excesso não prejudiquem a saúde do amigo de quatro patas. Muita atenção com os alimentos. Nem tudo que vai para a mesa, o animal pode comer. Aliás, mais de 90% do que o ser humano leva para a mesa, o cão não pode comer. Pão de queijo, pão, tomate, cebola, uma folha da cebola é fatal para o animal, chocolate. Então, o cuidado com o animal tem que ser o mesmo e cabe a nós, médicos veterinários, orientarmos como deve ser feito isso. A psicóloga destaca outros benefícios de um pet na vida dos idosos, seja da espécie que for. O cuidado, o zelo que eles praticam com os animais, isso interfere logicamente no seu sistema imunológico, gerando bem-estar consigo. E na relação, também uma relação mais afetiva, carinhosa, de zelo e de cuidados.